Qual o preço que se paga em resolver a qualquer custo, de qualquer jeito? Rafael Prestes. É uma ótima pergunta, na verdade, uma ótima pergunta. A gente paga por isso depois. Uma hora a conta vem. É isso, fazer as coisas de qualquer jeito, a qualquer custo, simplesmente por entregar, por ter que funcionar, é que o custo vai vir depois. Pode não vir agora, mas vai vir depois. É bom chamar mais pessoas. Hoje em dia isso está muito ativo, a parte de colaborar, chamar mais pessoas para que as pessoas de fórum tenham visões do que você não está vendo, para te mostrar coisas que você não está enxergando. Isso é super importante. Então, fazer as coisas com calma, com critério, é super importante. A gente vai pagar por isso em alguma hora. Deixa eu complementar um pouquinho. Por muito tempo as equipes de cibersegurança foram vistas como a equipe do não. É os casos que eu falo que não, 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 não. Até hoje. É o chato. Mas, na verdade, acho que o que ele está querendo dizer também, tem muito a ver com você fazer as coisas embaixo do guarda-striva de ciber, porque não é que você não vai poder fazer. É você fazer a coisa da forma segura. Para que, a longo prazo, aquilo não gere consequências, porque você fala, meu, se eu soubesse disso naquela época, não teria feito. E vai ser muito mais difícil de resolver. Então, assim, é uma conversa, põe no projeto ali, só uma pequena consulta de ciber ali, um aconselhamento, porque vai valer a pena na frente. No início. No início, lógico. No início. Nos convidem no início. Chama a gente no início. Não chama a gente quando o projeto estiver pronto, chama a gente no início, tá bom? É o famoso barato sai caro, né? A gente quer fazer rápido ou sem constar outras pessoas, que nem hoje na Toledo a gente ainda tem, vocês, os meninos que conseguem nos ajudar. Mas, às vezes, uma empresa que não tem uma equipe assim, fala, ah, não, vou fazer aqui, mais pra frente, se eu achar que vai dar alguma coisa, eu corro atrás. Mas, qual o tamanho do prejuízo pra você correr atrás depois? É um problema que você tem. Sendo que, às vezes, você pode contratar, né, um profissional terceiro pra te dar um suporte, pra te orientar naquele primeiro momento, pra você já começar certo, né? Ou até mesmo, acontece muito, a gente chama de shadow IT nas empresas, né? Então, as equipes ali, pra não terem que falar com TI, e muito menos com o cyber, pra não ter que ter aquela conversa do começo, e falar, meu, eu tô precisando acessar tal coisa, eu tô precisando de um acesso assim, eu preciso pra isso. Eu sei que é um processo, talvez, um pouco moroso, mas ele tem uma importância fundamental pra nós. O que acontece, a galera acaba dando um jeitinho ali, entendeu? Põe um... Põe um acesso... Põe um sistema aleatório. Um acesso externo, um algo open source que entra ali, ninguém vê, e aí você faz a sua atividade e entrega, né? Só que depois os rastros estão pela internet inteira. Sim. Né? Você foi lá, fez uma... Não tô falando que vocês fazem isso, tá? Mas você tinha que soltar aquela pagana de marketing rapidão, porque eu precisava soltar esse anúncio hoje de marketing. E aí, meu, você vê aquela ferramentinha ali na internet que você usa em casa, que você põe uma imagem da sua empresa, ela faz alguma coisa mágica ali, sei lá. Tranquilo, parece inofensivo, né? Só que aquela informação, ela tá fora do nosso controle, né? Então, ela pode e provavelmente vai ser usada pra outra coisa. Talvez uma fraude, um phishing, ou sei lá o que mais, entendeu? Sim. Então, assim, a princípio parece realmente que a equipe de cyber tá falando não, mas na verdade ela tá fazendo o quê? Ela tá falando como? Vamos. A gente vai junto, vamos junto, mas vamos fazer. Calma. Mas calma, é. Calma. Calma, calma. Com muitas regras. Vamos com critério. Mas vamos. Exatamente. PIX.